Como treinar o abdômen Salve galera, aqui é o Laércio Refundini E hoje a gente vai falar sobre treino de abdômen E aí, como é que faz pra deixar o abdômen trincado? Afinal de contas, todo mundo quer um abdômen assim, fala a verdade Eu tenho certeza que você também Ao menos aquele abdômen chapado Não é verdade? Então a gente vai discutir exatamente esse tema abdômen e treino Mas antes disso, eu já quero te pedir Já deixa o like aqui embaixo e se inscreva aí no canal Seguinte, abdômen Essa dúvida, na verdade, ela rolou lá no grupo do Musculação em Casa Que é um programa de musculação aí, mas depois eu falo dele pra você E basicamente, os alunos estavam perguntando sobre a frequência de se treinar o abdômen Vamos lá, vamos discutir isso O que acontece é assim, ó O seu abdômen, ele é um músculo estabilizador do seu tronco Olha, ele trabalha em todos os exercícios que você faz Se você senta, ele já tá ativado Ele só relaxa quando você deita, pra você ter noção E olha lá ainda a forma que você tá deitando Então ele tá o tempo inteiro fazendo o trabalho de estabilização Contraindo E eu tô falando do grupo abdominal como um todo, tá bom? Então reto abdominal, oblíquo externo, interno Tô falando de tudo E aí, quando eu falo disso tudo pra você Eu falo sobre o abdômen, o trabalho dele E lembro, muito tempo atrás, quando eu tava fazendo um curso de técnico em musculação Da FEPAM Nossa, faz tempo isso E lá, um certo dia Um professor tava falando que a grande maioria dos atletas de bodybuilder Ou seja, os fisiculturistas não treinam o abdômen E aí você vai falar assim Como assim, Lars? Exatamente um atleta que tem um abdômen super trincado Então, olha só Primeiro, o que vai deixar seu abdômen trincado, definido O que você quiser chamar É o percentual de gordura abaixo Ou seja, a camada de gordura que você tem acima do seu abdômen Fina Quanto mais fina sua pele Quanto mais fina seu tecido adiposo Mais aparente fica o seu abdômen Esse é um ponto Então, acaba já sustentando a ideia que os atletas não precisam treinar Afinal de contas, o atleta de fisiculturista sobe no palco com o percentual baixinho, né? Então, esse é um ponto Já te adianto Pra você ter o abdômen definido É dieta Não tem como fugir disso, tá bom? Mas o tema do vídeo é treino de abdômen Então, vamos lá Falei que o abdômen é um músculo estabilizador do seu corpo, não falei? Olha que interessante Sabe agachamento livre? Aquele exercício que você coloca a barra nas costas e aí você agacha e levanta Aquele exercício você acha que trabalha o abdômen? Trabalha o abdômen pra caramba O agachamento livre trabalha mais o abdômen do que o próprio exercício de abdominal no chão Olha que informação absurda E eu tô falando de estudos eletromiográficos, tá? Que é basicamente colocou o eletrodo lá e mediu o quanto de eletricidade que tava chegando O quanto de estímulo tava chegando nesse músculo Mas eu quero te falar sobre outra coisa também que vai fundamentar essa ideia Olha só Foi feito um estudo de oito semanas com homens fazendo flexão de braço Se liga nesse estudo Era feita três séries até a falha e três vezes por semana Ah, um detalhe Essa flexão de braço era feita com o TRX Sabe aquele treinamento sobre suspensão? E o que que tem a ideia de colocar o TRX? Basicamente, a instabilidade Juntos pontos, ó Acabei de falar que o abdômen é um músculo estabilizador do seu corpo Beleza, Lárcio? Depois de oito semanas Foram lá e mediram as pessoas que fizeram o estudo Legal O tríceps Que olha, flexão de braço Basicamente você vai pensar o quê? Ah, é peitoral, Lárcio Se liga O tríceps hipertrofiou, ou seja, aumentou de tamanho em 16% Bastante, fala a verdade Mas calma O tríceps ainda justifica, né? Tem a extensão do cotovelo e tal E eu já te adianto que flexão de braço, assim como supino Entre outros exercícios dessa forma Trabalha tanto o peito quanto o ombro A parte anterior E o tríceps Vamos tirar da cabeça esse negócio que flexão e supino é pra peito, tá bom? Mas olha só, vamos lá Sabe o oblíquo externo? Aquela parte lateral do seu abdômen? Que eu já falei em outros vídeos pra não treinar E aí se você quer saber disso Fica ligado aqui nos vídeos do canal Vou colocar no card aqui em cima O oblíquo aumentou de tamanho em 14% Meu, 14% Eu tô falando de um músculo que aparentemente não tinha nada a ver com a flexão de braço 14% de hipertrofia Bastante, fala a verdade E aí, agora, o reto abdominal Sabe os quadradinhos? Esse aumentou 27% 27% Sem ter feito abdominal Eu tô falando de flexão de braço Imagina outros exercícios que tem mais instabilidade O abdômen trabalha o tempo inteiro Tanto é que o seguinte Se você quer fazer um exercício extremamente forte pra abdômen Faça o exercício mais instável que você conseguir Instável Não estável Aquele que você tem muita movimentação Que você precisa fazer muita força pra estabilizar o corpo E aí, interessante, você lança a mão de bola suíça Sabe aquela bolona que você faz exercícios ali em cima? Sabe aquele abdominal que você segura Numa barra fixa e faz a elevação de perna? É completamente instável Tem uma ativação gigante do abdômen E aí, juntando tudo isso Eu te falo o seguinte Quando você treina Eu falei da flexão de braço Eu, particularmente Já senti muito o abdômen E você vai sentir quando você estiver com ele dolorido Sabe um tríceps pulley? Teve um dia que eu tava com o abdômen super dolorido Fui fazer um tríceps pulley Nossa Você não tem noção, meu Doeu pra caramba Por quê? Porque trabalha Todos os outros exercícios vão trabalhar muito fortemente o seu abdômen E aí eu vou te perguntar assim Posto isso Que o seu abdômen trabalha em todos os exercícios que você faz Será que é interessante mesmo você fazer exercício específico pra ele? Pode até ser Que o fato de você fazer exercícios específicos pra ele Você esteja treinando ele demais E o músculo não gosta nem de pouco estímulo E nem de muito estímulo Se a sua finalidade é hipertrofia, lógico Então, coloque isso na sua cabeça Pense um pouco nisso Será que vale a pena mesmo você fazer exercícios pra abdômen? Olha, discutível essa ideia, hein? E sem contar o seguinte Se você quer hipertrofiar seu abdômen Você tem que pensar que Você pode ter uma sensação de abdômen mais protuso De maior, de barriga maior Tem que tomar cuidado com isso também Veja bem o que você quer Mas na grande maioria das vezes Vale a pena não fazer abdômen Pô, 27% fazendo flexão de braço Fala a verdade Bastante, né? E eu falei lá no começo sobre musculação em casa, não falei? E é um programa que eu tô entregando a intensidade da academia aí na sua casa Nossa, Lars, que pretencioso você é Como assim? Não é possível? É Técnicas avançadas Desvantagens biomecânicas Dicas, macetes Tudo dá cinesiologia da biomecânica Pra intensificar o seu treino Aí na sua casa Usando praticamente nada Eu tô treinando aqui com sacola plástica e pacote de arroz Pra você ter noção Cabo de vassoura também vai precisar Aqui embaixo tem um link Sete dias completamente grátis pra você experimentar o programa Não paga nada se não gostar E se você quiser ficar com a gente Paga menos de um real por dia Ah, e tem mais uma coisa que eu não tinha falado Treinos novos todas as semanas Imagina? Toda segunda-feira tem um treino novo lá te esperando Legal, não é? Sem contar a comunidade, etc e tal Não falei que essa dúvida aqui rolou lá no grupo? Aqui embaixo tem um link, vem pra cá agora Quero, por favor, deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal E me acompanha lá no Insta Arroba Laércio Refungine Vai ser um prazer te receber lá